Eu morava, me sentava pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Daquele que eu te peso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola, pro meu sertão eu voltava O dia de tardezinha veio a filha do patrão Viu naquela tristeza e compoveu seu coração Abriu a porta da grade, retirando da prisão Vá-se embora, canarim, vai cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta, desde as altas madrugais Anunciando o encartecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando a minha malta Vem feliz por ter voltado da minha velha morada Toca a loira do carro branco aí A loira, essa música veio louca